Hoje eu estou aqui no Rebaixate Brasil com uma grande missão de desbloquear o easter egg do Nivus da PRF Sim, molecada, mano, hoje eu recebi essa missão, mano, de estar desbloqueando aí o easter egg, certo, molecada, do Nivus da PRF, mano Aonde, né, mano, o carro vai ficar aí com a plotagem, né, mano, o carro vai ficar igualzinho o Nivus da PRF, né, mano Igual o carro da PRF, né, molecada, e é o seguinte, mano, estou aqui na base da PRF, né, como vocês podem ver, mano Ó, tentador, mano, estou com o S2 aqui, estou com o jet, estou com o caminhão aqui do Nivus da PRF, estou com o Dodian Mano, hoje é o seguinte, eu vou passar aqui o dia todo, molecada, sendo um policial rodoviário, mano Exatamente sendo um policial aqui da PRF, molecada, cuidando das fronteiras, né, molecada, mano Então, a gente vai fazer esse trabalho aí, molecada, no decorrer do dia E se a gente conseguir fazer o trabalho aí, né, molecada, com excelência, né, mano A gente conseguir realizar todos os trabalhos durante o dia, molecada, a gente vai estar desbloqueando esses Nivus aqui da PRF, molecada Como você pode ver aqui, o Nivus está totalmente original, está branco, né, o jeito que vem de fábrica E a gente tem que transformar aí, molecada, em um veículo da PRF Mas, para isso, a gente precisa de realizar as missões no decorrer do dia aí, molecada Sendo um policial da PRF por um dia, certo, molecada? Então, para isso, vamos iniciar aqui o nosso trabalho, molecada, exatamente Vamos iniciar o nosso trabalho aqui logo cedo Basicamente, eu vou estar realizando aqui, molecada, um patrulhamento, né, mano Pelas fronteiras mais próximas aqui, né, da base da PRF, né, mano A vontade vai estar dando um rolezão aí pela redondeza aqui, né, molecada Pela redondeza aqui da nossa fronteira entre a Sebsit, né, mano A zona urbana e a zona rural, molecada É mesmo, é? Então, vamos vir aqui logo pela parte da zona rural, molecada Vamos dar um rolezinho por aqui, vamos ver a movimentação Ó, 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 o Jonathan lá, ó, ó, o Jonathan Fretista, ó Sabe o que só está nos trabalhos lá, molecada Vamos dar aqui um piel, vamos ver de qual era a situação, molecada Estou com essa cidade aqui, mano, uma cidade preparada Turbo, tá, mano, turbão 4x4 com os rodão aí nele aí, molecada É, mano, isso aqui dá para correr atrás de bandido tranquilo, mano Nossa, mano, não estou vendo ninguém aqui, molecada A cidade está literalmente vazia E eu não sei porque está assim não, molecada Está estranho, mano, cidade vazia Não estou avistando ninguém, molecada Ó, agora finalmente encontrei um golfezinho aqui Dois jetas pretos, estranho Dois jetas pretos andando assim Meio estranho, molecada Meio estranho, né, mano Dois carros igual, tudo preto andando assim Vou até passar aqui na rádio aqui, ó Que apê, que apê Dois jetas pretos andando pela zona rural Veículo suspeito Que sério? Aí, molecada, vamos passar aqui na rádio aqui Mano, já falei dos dois jetas, molecada Que estavam andando por aí, mano Veículo suspeito, né, pô? Dois jetas andando aí, né, mano É foda, molecada Dois jetas junto preto, tá ligado? Totalmente lacrado Nunca se sabe, né, molecada Mas aí, mano, vamos fazer o seguinte Vamos agora para baixo aqui da zona Na da fronteira aqui, né, molecada Aqui da zona urbana Vamos dar uma olhadinha aqui Como é que está a parte aqui do túnel, né, molecada Vamos dar uma olhadinha aqui, mano Porque sempre estão os veículos, né, mano Que eu acho que ficar de ouro Nosso trabalho, né, molecada Então é foda, mano Tem que ficar rodando por tudo aqui, molecada Para ver se está tudo Olha o jetão aqui, molecada Olha o jetão aqui, ó Mesmo jetão que eu vi lá, rapaziada, mano Ah, mas eu vou abordar aqui agora, fi Tô nem aí Já vou abordar, molecada Já vou abordar, ó Bora, 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 bora Desce do veículo aí, meu amigo Desce do veículo aí Que você perdeu, entendeu? Você tá levando aí, né, mano Algo suspeito aí já perdeu Já era, já era E esse veículo aí, ô senhor Tá levando algo ilegal, é, cara? Não, não Tá tudo certo aqui Tá tudo certo Pode ficar tranquilo, cara Eu sou da paz Eu sou da paz Que isso, rapaziada Que isso? Ah, é? Então é isso que vamos ver Vamos averiguar aqui, molecada O porta-malas do carro O carro em todo em si, né, molecada Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Pera aí, ó Deixa eu ver aqui Se eu encontro alguma ilegalidade no carro Deixa eu ver aqui, molecada Aparentemente tá tudo certo aqui Se eu e você aí tá contando o sistema, hein, molecada Tá tudo certo aqui, mano Tá tudo certo aqui, ó Deixa eu ver aqui, molecada, mano Vamos dar uma olhada aqui, né, mano Deixa eu ver Nossa, molecada, mano O carro, mano Tá tudo certo, mano Então tá isso aí Tá liberado, meu amigo Tá liberado aí, molecada Dei uma olhada ali, mano O jetão ali Tá tudo certo Tá tudo certo Tudo tranquilo com o jetão Então tá beleza, molecada, mano Então, mano Esse jetão é bem suspeito, mano É igualzinho o outro carro Que a gente controla lá, molecada Na zona rural, né, mano Então Aí a gente tem que ficar De olho na parada, mano Então, mano O jetão tá liberado aí, molecada Vamos agora, mano Virar aqui, ó E vamos continuar dando uma volta Na parte, né, mano Onde os veículos têm acesso À fronteira da nossa cidade, né, molecada Então vambora, mano Que esses carros aí, mano É foda Quer ficar transportando aí, né, mano Coisas legais lá do Paraguai, né, mano Quer transportar coisas do Paraguai pro Brasil Nossa, mano Aí o fitinho meio quebrou, véi Meu Deus, cara O que eu tava dizendo, mano Esses carros aí, né, mano Quer trazer, por exemplo Uma droga, né, mano Quer trazer uma droga lá do Paraguai E trazer pro Brasil, né, molecada Porque, mano É mais barato, né, mano Tudo é mais barato, entendeu, mano É cigarro, mano Mais especificamente Os caras traz também Então porque é barato, né, mano Como os caras faz Esse contrabando aí, né, molecada, mano Então é meio complicado, né, mano Os caras traz coisas de lá Compram coisas do Paraguai E traz pra cá Pro Brasil, né, mano Tipo assim, não que seja algo Um crime, né, molecada Que o pessoal tá trazendo Mas tem que pagar o imposto, né, mano Tá ligado? Entrou no Brasil Tem que pagar o imposto, mano Então é isso aí, mano Tem essa não Se o final pegar Não vai cobrar o imposto todo Feio, beleza? Mas aí, molecada Fiz aí Arronda o patrulhamento aí E aparentemente A cidade tá tranquila, molecada Então eu vou ficar aqui, molecada Cuidando aqui dos carros Aqui E reparar alguns carros Se eu encontrar Né, se eu achar meu suspeito Né, molecada E se caso acontecesse alguma coisa aqui Eu volto com vocês Certo? Molecada, mano O sargento bigodão aqui Acabou de receber uma ocorrência Certo, rapaziada? Essa ocorrência basicamente Foi um assaveiro Que tava contrabandeando Cigarro, mano Exatamente, molecada Tava contrabandeando cigarro Aqui da zona rural, né, molecada Aqui do Paraguai, né, mano Do Rebaixo Brasil E, mano A nossa equipe policial Já parou o carro lá, né, molecada Já parou o carro, né, mano Levou o cara, né, pra cela, né, molecada E aí a gente vai lá Resgatar esse veículo agora, mano Vamos lá buscar Essa saveira, certo, molecada Essa saveira vermelha, mano Vamos lá, então Deixa eu passar a rádio pro cara aqui, ó Passa a rádio aqui pro Nossos amigos policiais Pera aí Que apê, ó Sargento bigodão Rumo ao resgate da saveira Contrabandeando cigarro Do Paraguai brasileiro Quer ser, né, ó Quer ser Aí, molecada Tá avisado pros caras aqui Vambora, vambora Beleza, mano Quer ser, né Vamos agora na busca lá, molecada De, mano Resgatar, né, mano Essa saveira aqui Tava contrabandeando o cigarro Na parada, mano Os caras acham que é mole, é? Tava mole assim, meu amigo Aí é complicado, né Então vamos lá, molecada Já liga até o Jiroflex aqui, ó Do veículo, né, mano De serviço guixo, né, molecada Tá ligado? Uma veículo meio que Ele não é de emergência, né, mano Quando tem a luz em amarelo, mano Eu esqueci o nome, molecada Mas, mano Tamo chegando aqui, mano Aparentemente é aqui, ó Olha a saveira Será que é a saveira vermelha ali, ó Não sei, mas deve ser essa aqui, molecada Tá parada aqui no meio da rua Olha a saveira, né, molecada É essa mesmo, molecada É essa mesmo É essa saveira, mano Os caras falaram que a saveira Era até rebaixada, mano Os caras querendo contrabandear A cigarro aí na parada aí E com a saveira rebaixada, mano Aí vocês querem demais, né, mano Beleza Vou baixar aqui o guincho aqui, ó Vamos dar uma olhadinha A saveira aqui, mano Meu Deus, cara Nossa, tem até som, molecada Olha isso aqui Tem até som nas portas, mano Os caras tão como? Tão contrabandeando cigarro A Chulio Choraboy, filho, ó Você tá doido, mano Os caras tão escutando Aquelas musiquinhas Contrabandeando a parada, filho Meu Deus, cara Vamos tá evoluindo a situação, né, mano Olha a saveira rebaixada Então quer dizer Os caras curtem um O eletrofunk, né, mano Mas tá, beleza Vamos botar aqui Essa saveira aqui em cima Que, molecada Meu Deus do céu Nossa, atrapalhou um trânsito aqui Segura aí, rapaziada Segura aí, segura aí Deixa eu botar a saveira do crema aqui, filho Pera aí Subir aqui, tranquilo Nossa, quase subir Nossa, subiu, molecada Subiu Nossa, mano A saveira até que tá bonita, mano Se pá, é até produto de roubo, tá, molecada Porque, tem lógica não, mano Os caras fazerem um contrabando desse Uma saveira, né, mano Rebaixada ainda por cima, mano Nem pra vir de Monza, né, molecada Porque, tá ligado, mano O Monza aí é conhecido mundialmente Como veículo, né, mano Que os caras usam pra contrabando de aço e garro Tá ligado Aí, beleza Consegui subir aqui a prancha, molecada Vamos levar aí, mano A saveirona, mano Eu já tava esquecendo do objetivo desse vídeo, né, molecada Que é a gente, mano Desbloquear o easter egg, né, mano Do Nivus, da PRF, molecada Então, mano Esse é o objetivo do vídeo, mano Então vamos lá Mano, o dia já tá se passando, né, molecada Já tá aí, né, mano Quase escureceu Daqui a pouco vai escurecer, molecada E a gente vai conseguir liberar o easter eggzão aí, mano Do Nivus, certo, molecada, mano Então aí, mano Vamos meter marcha aqui, ó Já rampa aqui também, ó Vamos embora, vamos embora Vamos meter marcha aqui, molecada Acelera aqui, ó O carro Vamos meter ele de marcha Vamos acelerar aqui, molecada Nossa, segurando a curva Segura pra não capotar na curva, velho Entra aqui, mano Vamos levar essa aveninha, molecada Essa aveninha é mil graus aqui, mano Cês tá doido Nossa, mano Tá chovendo, molecada Isso aqui Tá chovendo, mano Meu Deus, cara Nem vi que tava chovendo, molecada Mas cheguei aqui, ó O importante É que eu cheguei aqui, mano Na base da PRF Eu tava esquecendo O dia que eu boto os carros aqui, né, molecada Que é bem aqui no centro de remoção De veículos da PRF, né, molecada Ela tava vacilando Ela tava levando lá pra frente, lá, ó Mas, mano Cheguei aqui, ó Vamos falar o seguinte Vamos parar aqui, ó Essa aveninha, certo, molecada Parar aqui, na verdade Aqui, o caminhão E vamos tá descendo Essa aveninha daqui Dá uma resinha nela aqui, ué Nossa, molecada Escureceu, velho Sentador, mano Já anoiteceu, mano Meu Deus do céu, cara, mano Isso significa que nós já 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 tá terminando o nosso dia E a gente vai conseguir, mano Desbloquear aí, né, mano O easter eggzão aí Do nosso nível Certo, molecada, mano Então deixa eu vir aqui, ó Bincar aqui o carro de ré Fechou Aí, molecada, mano Fechou Deixei aqui a sabrela Aqui, molecada E, mano, tá aí, mano Veículozão aí Que a gente conseguiu Recuperar, mano Que tava aí fazendo Contrabandeando Tava contrabandeando Na verdade, né, mano Cigarra aqui, né Nossa zona rural, mano É foda, molecada É que é foda, né, mano Mas aí, mano Como vocês podem perceber, molecada Já escureceu, mano Isso significa A gente tá um passo Da gente conseguir Desbloquear aí O easter egg Do nosso nível Da PRF, mano Exatamente Então, mano Vamos esperar aí, molecada Que já já, né, mano Já vai madrugar Depois vai escurecer, molecada Exatamente, mano Então é só felicidade, né, molecada É só felicidade Daqui a pouco a gente vai conseguir Desbloquear esse nívelzão Da PRF aí, ó Olha, ele tá branquinho, molecada Ele tá branquinho ali, ó Mas já já Ele vai ficar como, mano Um carro realmente da PRF, molecada Mas aí, mano Ficar aqui aguardando aqui Um tempo Certo, molecada E se algo acontecer aqui Eu volto com vocês Rapaziada, mano Um Fusca que acabou, mano De furar aqui A PRF, molecada A fronteira da PRF, mano Vamos meter mais ali, molecada Mano, comecei esse vídeo De nada, molecada Pois um Fuscão, mano Acabou de Olha lá o Fuscão lá, molecada Pois um Fuscão acabou, mano De passar aqui Pela fronteira da PRF, molecada Vamos atrás dele aqui O mais rápido possível, molecada Como você pode perceber Já até amanhecer, molecada Isso significa Que a gente tá um passo De conseguir, mano Desbloquear O nosso nível da PRF, molecada Só que agora a missão é o seguinte Mas a gente tem que pegar Aquele Fuscão bem levantado Tentando dar a fuga de nós Bora, mano, parceiro Já encosta aí Já encosta Porque a PRF chegou aqui Na sua traseira Lá ele É complicado, hein, mano Meu Deus do céu Mike, bora encostar Bora encostar, hein, bora encostar, hein Ó Aqui é a PRF que tá atrás, tio Bora, bora, vambora, vambora Não vai encostar não, amigo Vai encostar não? Eu não vou encostar Ah, não vai encostar não, né, safado Vai encostar sim, filho Aqui é a PRF, aqui, ó Aqui é piloto de fuga, filho Quer dizer, aqui é piloto de perseguição, filho Bora, filho Respeita a ordem da polícia, meu amigo Já falei Você não vai me conseguir pegar Ah, eu não vou não? Não vou não? Pera aí, então Pera aí, então Tá me tirando, filho Aqui é sargento bigodão, filho Aqui é sargento bigodão, filho Bora, perdeu Desse do carro, tio Desse do carro, aí Perdeu, tio Perdeu Bora, desse do carro aqui Aqui é sargento bigodão, filho Sargento bigodão na ANE, entendeu? Mete o pé daí Vai, desse do carro Bora, bora Não, senhor Tava brincando Tava brincando de pega-pega Pô, assim você tava brincando de pega-pega, cara Bora, filho Desse do carro aí, filho Tá me tirando aí, filho Tava ensinando com a polícia, filho Bora, mete o pé do carro aí, bora Tem algo ilegal nesse carro aqui, filho Vou conferir Pera aí, rapaz Vamos conferir aqui Se tem algo ilegal nesse carro aqui, molecada Pera aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pera aí, beleza Ó, vou puxar pela placa Deixa eu ver aqui a placa do carro aqui, molecada Pera aí Aqui, deixa eu ver aqui SBYNPC, molecada Deixa eu ver aqui a placa do carro aqui, ó Dá uma puxada aqui Calma aí Você vai, calma aí, mano Calma aí Espera aí Você vai ver, filho Tem toda a foguíra dos caras, filho Pera aí, pera aí Encontrei, molecada, mano Encontrei aqui Dizendo que o carro é produto de roubo, molecada Ah, safado Pera aí, você tá preso, meu amigo Você tá preso Pera aí, eu vou te Descer do carro, vai Pera aí E ainda mais, molecada Eu olhei aqui no porta-malas do Fusca, mano E tá cheio, mano De cigarro, mano Os caras tão contrabandeando cigarro com força, velho É foda, meu amigo Ah, mano O cara quer demais, né, molecada Mas é o seguinte Deixei aqui o Fusca aqui Pra minha corporação, né, mano Pra meus amigos da polícia aí Vem aqui buscar E eu já botei o meliante aqui, né, mano Na caressamba aqui da nossa S10, mano Ele tá aí dentro aí, meu parceiro Como é que tá aí dentro aí? Tá de boa, cara Me tira daqui Me tira daqui, cara Meu Deus do céu Eu sou inocente Me tira daqui Me tira daqui, cara Ah, não Pode ficar tranquilo aí Eu vou tirar você daí Quando eu for botar na cela Fica tranquilo, é, filho Você tá doido, moleque Botei o cara na caçamba lá, mano Você tá doido Ele vai se batendo em tudo lá, mano Tô nem não Que é assim, moleque Rouba os carros Contrabandear cigarro Aí é foda Ele quer dizer que é inocente, moleque Mas ele tá na caçamba aí, moleque Ele tá na caçamba aí, ó Vamos fazer um zigue-zaga aqui Com a S10 aqui, moleque Caralho, zigue-zaga Ó, zigue-zaga Segura, segura Para com você aí, polícia Para com cima, polícia Meu Deus do céu Para, 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 cara O que é isso? Ah, não Pode ficar tranquilo aí Pode ficar tranquilo aí, cara Eu tô indo de boa Ai, ai, moleque Caramba, mano Meu Deus do céu, mano Consegui Meu Deus do céu, mano Bate aqui na porta Consegui pegar o humilhante, moleque Tá toda a fuga aqui, né, mano Furou aqui a nossa fronteira da polícia, né, moleque Mas, irmão Vamos colocar aqui, né, mano Vamos parar aqui a S10 aqui Vamos colocar lá pra dentro da cela Fazer a ficha dele E é isso aí, molecada, mano Beleza, molecada, mano Já coloquei o cara lá dentro, mano Fiz a ficha dele lá Tá tudo certinho, entendeu, mano O cara já tá com Já tá preso Já tá preso aí, ó Mas, molecada Isso significa, mano Que a gente, mano Conseguiu aí passar Um dia sendo policial Aqui da PRF, molecada Com a grande intenção De desbloquear O Nivus da PRF, molecada Ou seja Eu consegui, mano Desbloquear aqui O easter egg do Nivus da PRF, molecada Mano, passei aqui o dia todo, mano Desde ontem a gente passou aqui Um dia sendo policial Um, molecada Isso significa que agora O nosso Nivus vai se tornar O Nivus da PRF, molecada Ou seja, molecada, mano Olha só Como ficou o nosso Nivus da PRF, molecada Mano, olha isso, molecada, mano Nosso Nivus da PRF Ficou muito na mesa, molecada Olha isso aqui, velho Que da hora, molecada Valeu a pena A gente, mano Realizar todas as missões Passar um dia todo Como sendo um policial da PRF E no fim A gente conseguiu desbloquear O easter egg da PRF, molecada Nosso Nivus agora Tá totalmente plotado, né, mano Totalmente Foi igual, né, mano Uma viatura da polícia, né, molecada Agora é uma viatura da polícia, não Da PRF, né, molecada Realmente Agora é sim O nosso Nivusão ficou top, molecada Olha isso aqui, mano Que da hora, mano Você tá doido, mano Mas É isso aí, molecada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma